E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, muito obrigado, vocês estão me dando no canal, estão ajudando demais, muito obrigado mesmo galera, peço que você que está chegando agora no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha o vídeo com amigos de vocês, dá essa força, passa no canal do meu camarada, oi sinistro, também está postando todo mundo, todos os dias, vídeo de last day, dá a força lá, vai lá no comentário, coloca a hashtag tubarão, vim pelo tubarão, conto muito com o apoio de vocês, valeu? É o seguinte galera, toda quarta-feira tem perguntas e respostas pra empresa dona do last day, então eu estou na página deles aqui, estou postando vídeo hoje, quinta-feira, porque infelizmente eu não consigo trazer de imediato pra vocês, por causa do meu trabalho, entendeu? Então eu espero que vocês entendam e deem um apoio aí, divulgando, entendeu? Porque eu sinto na obrigação de trazer essas informações pros meus inscritos, eu sei que tem vários YouTube que já postaram, entendeu? É... mas eu estou trazendo agora pra vocês e espero que vocês entendam e acompanhem e ajudem o canal, beleza? Vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá primeira pergunta aqui, ó O que é sobre ter um banho fora da nossa área, por exemplo, em um bunker? Com apenas duas garrafas de água ou ter lugar para tomar banho porque cuspidor tóxico me deixa sujo e eu não posso continuar a saquear a zona laranja e vermelha até que consiga ir para casa? O que que acontece? Ele está perguntando se não tem como colocar um banheiro lá, é... aquele chuveiro lá pra você usar aquelas duas garrafas ali dentro de um bunker, dentro de uma floresta pra poder você tirar aquele odor, né? Que complica, né? Na hora de você farmar, na hora de você chegar mais próximo ali do zumbi, daquele viado que tu não consegue mais pegar Olha, eu acho que não é interessante, entendeu? Não é interessante, entendeu? Ninguém fica na rua tomando banho toda hora, entendeu? Todo mundo toma banho em casa A verdade é essa, então aí, a resposta do... dos desenvolvedores foi a seguinte Não achas que é demasiado demorado e perigoso ir no bunker para tomar um banho? Que na verdade, eles não entenderam a pergunta, eles não entenderam a pergunta e responderam com uma certa ironia, entendeu? Na tradução aqui, galera, se eu tiver com dificuldade de ler aqui pra vocês, é porque a tradução do Facebook não fica perfeita, beleza? E vamos pra segunda aqui, ó Senhor, pode adicionar, cancelar enquanto caminha? Porque me esqueci de ter o código no ar, o que acontece? Realmente, isso pra mim seria uma opção muito top no jogo Porque às vezes, você bota pra caminhar e você esquece de alguma coisa Você esquece da senha do bunker, você esquece de uma arma Você... pô, já aconteceu comigo, você esquece de levar algum tipo de recurso Pô, você aperta cancelar, você volta pra sua base ali e vai de novo Eu acho que isso daí não ia prejudicar a mecânica do jogo, entendeu? Eu acho que seria muito top mesmo o meu ponto de vista Deixa no comentário o que vocês acham, tá? É... aí eles mandaram a resposta assim, ó Quando se aceita a viagem a qualquer local, não há como voltar Não estamos planejando adicionar o botão Aconselho a ter mais cuidado, entendeu? Ele diz que você tem que ter mais atenção e que não planeja no futuro colocar esse botão Então é que você se lasque mesmo e se ferre Quando você pegar, jogar 50 de energia lá de distância, sei lá E você se ligar que deu mole alguma coisa Eu já fui sem a minha... minha arma, cara Sem a minha espada, eu já fui no bunker assim Eu já fui na floresta assim, eu esqueci, cara Mexi ali que a gente fica mexendo direto e esquece, beleza? Vamos pra terceira opção aqui Por favor, remova o meu cadáver na base Aí eles responderam assim Vamos arranjá-lo com certeza Mais um pouco mais tarde Ele não é uma prioridade no jogo Eles estão desenvolvendo, tá em fase beta Eles estão focados em coisas mais importantes do que tirar o seu cadáver Na minha base mesmo, eu parei pra conversar com a galera E deixei o meu... o meu personagem Perto de onde tem a jaula dos zumbis Que o pessoal que acompanha o canal sabe que Eu mantenho três zumbis lá com um prisioneiro meu lá E eu tava com a janela Numa das paredes lá era uma janela E eles me mataram, eu nem vi, galera Nem vi O corpo tá lá até agora, o corpo se mexe É uma parada, uma zona total Mas, galera, não é importante, entendeu? Eu não esquento a cabeça, meu personagem fica lá, zoadão lá E vamos que vamos Vamos pra quarta pergunta Quando será liberado o arco? Ele quis dizer aqui, o arco e flecha Entendeu, galera? Porque há um tempo atrás eles postaram um vídeo Muito top Do arco e flecha Cara, muito top mesmo Muito da hora Sendo que o dano da flecha é ridículo Ridículo mesmo Tu tem que gastar muita flecha Pra poder matar um zumbi 40 de vida Entendeu, se não me engano Tu tem que dar quatro flechadas Cinco Não lembro direito Aí eles colocaram aqui assim Eu não posso dizer a data exata neste momento Será lançado assim Que nós todos Os detalhes Com a sua mecânica O seu papel no jogo E equilíbrio O que acontece? Eles ainda não tem o equilíbrio Entendeu? De quanto É... A flecha vai tirar de vida do zumbi E qual zumbi A flecha vai afetar mais Ela vai afetar menos Tem vários detalhezinhos que eles Estão elaborando Que não dá pra trazer agora pro jogo Mas em breve Pode ter certeza que vai trazer Eu acredito que mais lá na frente Agora não deve trazer Vamos pra quinta pergunta Um soldado morto Eu entendi muito bem Morto pelos bancos Que tem aqueles walkies E que pode ver o código O que ele quer dizer? Toda vez que tu for no banco Tem um soldado morto lá Que você pode pegar o código Eu já tenho três opções aí E eu acho que é de necessário essa informação Você tem o rádio Você tem várias Dá até pra pegar com amigo Essa informação Aí ele colocou aqui assim Então Qual é o objetivo do código? Já existe pelo menos três maneiras De aprender o código A sugestão parece interessante Para criar atmosferas Mas é desnecessário no ponto do jogo Então eles não vão trazer isso Pelo menos por enquanto Não vão trazer E nem vão pensar Em perder tempo Em trazer essa informação Galera Então a gente esquece isso daí Beleza A sexta pergunta Seria eventualmente possível Incorporar um modo de sobrevivência extrema Com uma única vida possível Num servidor específico Por exemplo Isso é dizer que Um perde tudo Se alguém morrer Entendeu? Isso seria ainda mais interessante Com a chegada do multiplayer E ele ia reforçar o aspecto de sobrevivência De I2 Entendi ali I2 Que pra mim É a essência de um jogo deste tipo Desculpe o inglês Desculpe o meu inglês Obrigado O que eu achei aqui Eu achei muito interessante Mas da seguinte forma Desde que esteja Um evento Um evento que dê para sair do teu servidor E para um outro servidor Chegou lá Um exemplo O teu boneco tem mil de vida Entendeu? Uma sobrevivência extrema Para mim seria mil de vida Aí lá você combater com outros Play online Zumbi o que tiver Você morreu Acabou para você Entendeu? Acabou para você O evento já era Agora se implantar isso no jogo Mesmo no servidor que tu tá Acabou Ninguém joga mais Pode ter certeza O jogo fecha as portas Entendeu? Eles colocaram aqui ó Simplesmente perfeito Adoramos a ideia Mas o rapaz explicou muito bem lá Entendeu? Num possível servidor Entendeu? Ele quer dizer o que? Num servidor separadamente Do que você já está Eu entendi dessa forma Deixando no comentário Que vocês entenderam Porque galera Se realmente Eles se armaram em implantar isso no jogo No teu servidor E você perder Tá no nível 30 Você invadiu Ela perdeu Acabou o jogo Para você começar do zero Esse jogo fale Pode ter certeza Fale Eu sou um cara que não jogo Entendeu? Eu já joguei um jogo Uma vez que eu construía uma Uma ilha Pá Não sei o que lá O cara vinha e invadia É... Eu esqueci o nome do jogo Não vem na mente Invadia Te tomava a sua ilha Já era Tinha começado do zero Pô Pare de jogar Não tem jeito Cuidado mais quem é novo no jogo Tá ferrado Vamos lá Vamos lá A sétima pergunta Frutas ou árvore Devem voltar a crescer na nossa base? Eu achei interessante Porque muitos jogos Que você transforma a base Geralmente cresce Ó A gente vai dar um exemplo Do Clash of Clans Você tem a sua base lá E sempre tá crescendo As paradinhas Entendeu? Tem até caixa de gema Que aparece Eu acho interessante Mas Vamos ver A resposta dele Vamos ver Essa opção Pode ser adicionada Sem sobrecarregar o jogo Tecnicamente Entendeu? O que acontece? Se eles implementarem Esse recurso no jogo O medo deles É o que? É o jogo ficar muito pesado E não rodar bem Então eles vão estudar bastante Isso daí vai ser mais pra frente Não vai ser agora Pode ter certeza Beleza? Mas a pergunta foi joia Vamos pra oitava pergunta Pode por favor Consertar a falha Em que Você foge de qualquer tipo de zumbi E ainda assim Eles te atingem O que acontece? Eu entendi muito bem aqui Aí eles botaram assim Não é Uma falha É uma parte necessária Para o multiplayer Para o multijogador O que acontece? Você tá numa certa distância Fugindo O cara larga o braço Em você E tira a vida sua Entendeu? Aquilo ali Tipo Já foi programado Uma certa distância Pra poder ter esse alcance Eu achei interessante ali Eu nunca questionei Eu nunca questionei isso Tô vendo no comentário aqui Nunca questionei Mas de boa Eu achei muito interessante Essa pergunta Mas Vai ser dessa forma Não vai ter mudança Não tem jeito Beleza? Vamos pra nona pergunta aqui Qual é a probabilidade Que vamos ver Objetos de bases móveis De como paredes E andares Em um caminhão De coleta móvel Mas Vamos lá Vamos ler aqui Muitos jogadores Começaram como nubes Como eu fiz Então Meio lixado Onde nossa base É construída O que acontece? Eu entendi muito bem Você começa a construir A sua base Só que você não sabe jogar Aí você constrói Em vários pontos Que você se arrepende Quando você aprende a jogar Porra Por que eu fiz essa base Aqui assim, cara? Aí quando você quer Refazer essa base Você tem que destruir O seu piso Você tem que destruir A sua parede Ele tá querendo o que? Que você não destrua O piso E não destrua a parede Você tenha Um Um lugar pra você armazenar Não perder esse recurso E construir de novo Galera, é o seguinte Quando você constrói Um piso Um chão Na sua casa Você constrói Uma parede na sua casa Você não consegue Arrastar ela Então Pra mim Essa pergunta Infelizmente Não tem lógica Eles não vão Acrescentar no jogo Vamos ver a resposta De eles aí É bem possível Que seja capaz De mover O que não podemos dizer Sobre as paredes Pode sempre Expandir a sua residência Adicionando Quartos adicionais Ou fortificações Aí ele já disse Parede não vai dar E chão também não vai dar Beleza? É Então vamos pra última Pergunta aqui Pode fazer uma nova Localização Para além do bunker Por favor Como uma mina Ou pedreira Para mim Para minha Para outros tipos De materiais O que que acontece? O que que ele tá querendo aqui? Porque o jogo Tá baseado Baseado naqueles pontos Que tem ali no mapa Então o jogo Fica um pouco enjoativo Entendeu? Aí o Rapaz tá querendo o que? Que adicione uma mina Ele botar uma mina Aí na foto Aí Acho Geral Acho interessante Um outro Coisa a não ser bunker Aí vai vir o terceiro andar do bunker Tá? No bunker de novo Entendeu? Tinha que adicionar um outro evento Dentro do jogo Pra poder Até sair essa atualização oficial A gente poder ir se animando Entendeu? Buscando coisas novas Eu penso dessa forma Quem sabe uma Essa bauxita aí Um setor onde você encontra A bauxita Mesmo que seja brabo Mesmo que seja perigoso Mas que você tem ela Com mais facilidade Entendeu? Porque hoje a bauxita Todo mundo fala Bauxita pra cá Bauxita pra lá Porque quer fazer o alumínio Pra poder fazer As armas mais poderosas E assim funciona Vamos ver a resposta deles Sim, claro Provavelmente Vamos mostrar Alguns bolsos Ou novas localizações Num futuro próximo Talvez Nessa mesma semana O que que acontece? A intenção deles Já é Trazer isso pra semana Por que? Eles responderam isso Porque Bem provável Que isso já estava Nos planos deles Da próxima atualização E calhou Do rapaz fazer Justamente essa pergunta Entendeu? Então galera O vídeo é esse daí Eu gostei muito Das perguntas Entendeu? Teve umas que teve lógica Outras que não Mas tem que perguntar Todo mundo tem que perguntar Eles gostaram Escolheram essas 10 perguntas aqui Muito bom Tão de parabéns Eles estão respondendo O feedback deles é maravilhoso Eles não deixam de conversar Com ninguém Entendeu? É muito importante Pra uma empresa Que está elaborando Um projeto Que hoje é um sucesso Mundial Está sempre Em contato Com As pessoas Que estão divulgando Entendeu? Porque nós somos Que divulgamos Eu youtuber Os outros youtubers Você Que joga Não é o youtuber Mas está no youtube Acompanhando Deixando suas opiniões Vocês são muito Importantes Pra eles Entendeu? E a empresa Está no caminho certo Por estar dando atenção Pra todo mundo E trabalhando Ferozmente Semana Semana Dia a dia Pra trazer Coisa nova Pra gente Que o jogo Meu Deus do céu Galera Esse jogo É fantástico Fantástico mesmo Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês deixem o like Compartilhem o vídeo Com amigos de vocês Valeu? Rapidinho galera Não vai levar um segundo Pra se inscrever Deixar o like E compartilhar Valeu? Conto muito com o apoio de vocês Tamo junto Abração Fui